Veja bem, e seja bem visto. Veja como é bom enxergar melhor. Os olhos são a janela da alma. Cuidar deles vai muito além do que você enxerga. Óculos das melhores marcas, com lentes de grau e solar, na ótica e relogiaria Veja Luz. Avenida Cis Brasil 382. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu na tarde desta terça-feira, 3 de outubro, cerca de R$ 100 mil em dinheiro no interior de um veículo na BR-116 em Barra do Ribeiro. Conforme informações da Polícia Rodoviária Federal, ao ter realizado o policiamento na rodovia, um veículo Kia Sorento que estava transitando com os faróis apagados foi abordado. Os policiais, ao realizarem a fiscalização do veículo, verificaram que o automóvel não poderia estar transitando devido a uma restrição judicial de circulação. Além disso, o condutor não possuía carteira de habilitação. No interior do veículo, os policiais encontraram uma sacola contendo mais de R$ 100 mil em dinheiro. Os ocupantes do veículo, com idades de 22 e 26 anos, estão com uma extensa ficha criminal pelos crimes de tráfico de drogas, homicídio, porte legal de arma de fogo, entre outros delitos. Eles também são suspeitos de liderar uma quadrilha de crime organizado atuante na região de Pelotas. Os indivíduos foram conduzidos à área judiciária para a realização do registro de ocorrência.